Bom, galera, pra quem tá acompanhando os últimos vídeos, vocês sabem o que tá acontecendo, né? Tudo começou quando a gente resolveu gravar um vídeo reagindo no TikTok da Gêmeas Maria. E pra ser sincera, elas estavam passando muita, mas muita vergonha. Pra mim, quem avisa amigo é. Mas pelo jeito elas não gostaram nada e começaram a mandar um monte de indireta pra gente. Fala sério, que criancice. E se elas acham que isso vai ficar assim? Não, não vai mesmo. Tudo que vai volta e a gente não vai deixar isso barato. E sim, pode chamar a gente de louca, mas a gente foi até Cascavel pra resolver essa confusão. Mas a Vivian não esperava que isso ia acontecer. Nosso carro simplesmente parou do nada. E eu não sei o que a gente vai fazer. Ai, meu Deus do céu. Ô, Vivian. Sinceramente, eu não tô entendendo nada. Tem 4G. Tem 4G. Tá vendo isso aqui? Que operadora ele deve ser? Não sei. O que é isso aqui? Parece... Olha, é tudo culpa sua, tá? A culpa minha. Agora que o carro parou de funcionar, a culpa é minha, né, Vivian? Lembra que quem quis vir pra cá foi... Eu. Ainda bem que você sabe. E agora a gente tá perdida. E agora o que a gente faz? Com o carro quebrado em outra cidade, na cidade da cobra ainda. Não sei. A gente pede um Uber e vai embora? Não. Pede um Uber e vai embora. Não sei, chama. Espera. Ô. Kia. É, você. Vem cá rapidinho. Será que ele pode ajudar? Não sei. Vai. Vem cá rapidão. Não queria falar nada não, mas ele é uma gatinha. Vídeo, pelo amor de Deus. Você vê? Eu se comporto. Tá? Segura. Tudo bem. É que a gente não é daqui e a gente tá perdida. Você sabe alguma coisa sobre carro? É que ela é meio burra, sabe? É isso que acontece. Ela é burra e ela fica com uma idade que fica difamando, né, Vivian? Que ela não sabe, sabe? Entendeu? É. Não. Na verdade, é mais ou menos. Mais ou menos. É que a gente tava andando, eu parei o carro e na hora que eu fui sair ele não tava andando. Mas? Não. Não, é. Tipo assim, eu vi aqui. Mas o que já aconteceu? Ele pegou, ele deu uma... Ele, tipo, acelerou, mas ele não foi. É, e a gente nem sabia que o carro tem 4G. Sabia que o carro tem chip? Eu não sabia dessa. Não, é não. Aparentemente... É. Ó, tá tudo bem. Assim, eu tô olhando aqui, tá tudo certinho. É, não tem nada pegando fogo? Não, tá tudo conectadinho, tá tudo certinho, então... Não é aqui? Eu acho que não. Será que eu... E se eu tentar pra ir? Moça, vem, ajuda. Ai, graças a Deus, você foi um anjo, viu? Eu não sei fechar nem o capô de um carro. Você não sabe, eu já fechei o dedo na porta, imagina fechar um capô. Obrigada. Ó, olha o meu. Ô, Vivian, abre ali pra mim, pra ele. Tá. Pode entrar, fica à vontade, tá? Ai, ai. Você tá aqui mesmo? Hein? Eu sou. É, daqui. Ó, eu coloquei aqui. Na hora que eu acelerei, não foi, ó. Tá vendo? Acelera, acelera e não vai. Não anda nem pra frente, nem pra trás. Mas, ó, eu coloco na réia e ele vai, ó. Quer ver o pouquinho? Vem o cuidado aí. Ó, tá vendo? Na réia e vai. Agora pra frente ele não vai, ó. Moça. O que foi? É que tá no neutro. O que que tem no neutro? Você tem que colocar... No azul. Ah, tá. É que o carro é novo. A gente não sabe o que é isso. Obrigada, viu? Qual que é o seu nome? É, eu sou isso. Qual que é o seu nome? Você tem Instagram? É Cassiano. Ah, Cassiano. Nome bonito, né? Cassiano. Cassiano. Cara, para. Não é? Depois eu procuro o Instagram dele. Desculpa, Cassiano. É que ela é meio doidinha, viu? Obrigada. Era só isso? É. Será que ele é solteiro? Que solteiro? Será que ele sabe onde Cassiano mora? Ah, boa. Boa, boa. Pera, 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 pera aí. Deixa eu perguntar assim. Você conhece umas... Gêmeas? É, umas gêmeas assim. Do cabelo meio vermelho. Tá azul agora. Sei lá, elas mudam de cabelo toda hora, né? Ah, as Marias, não é? É, é. Ai, tá vendo? É inteligente, é inteligente. As Marias. É só, é só. Você pode pegar aqui. Vira à esquerda e vai reto. Daí você chega em uma casa meio amarela. Ah... Então tá bom. A gente se vê por aí, tá? Obrigada. Mas vai ser pequeno. É. Eu não falei pra você não dar em cima do menino, Vivian. Pelo amor de Deus, não perde em cima, né, Vitória? Eu sei que eu falo que quem não perde tem pé relógio, mas também não é assim, né? Ai, que eu achei de mal gatinho, mas... Tá, agora... Esquerda e... Casa amarela. Finalmente a gente achou a casa. Ué, mas ninguém tá atendendo, Vivian. A gente tá meia hora aqui. Tá, e... Como que a gente vai entrar agora? Não sei, né? Só se agora aconteceu o milagre. Você arrombou a casa. Eu arrombi a casa. A porta tava aberta. Ai... E se ela tá aberta? Ai, Vivian, aproveita. Mãe. Tá. E se falarem que a gente tá invadida na casa? Se falarem que a gente tá invadida na casa? Ah. Bom, realmente a gente tá invadida na casa, mas a culpa não é nossa porque a porta tava aberta. Vai. Será que alguém sabia que a gente ia vir? Lógico, verdade. Eu esqueci de falar. Eu... Mandar mensagem pro pai dela. Como assim você me manda mensagem pro pai dela? Falando que a gente ia vir, né? Porque eu não ia chegar aqui na casa sem avisar ninguém. Meu Deus do céu. Quando a mãe fala pra gente ser educada também não é pra ser o tempo todo, Vivian. Ué, mas ele não sabe que a gente tá brigada com o áudio. Tá. Então tá. Tem alguém em casa aqui? Não sei se o portão tava aberta. Acho que sim, né? É. Vai. Vamos te ajudar pra você me ajudar aqui. Calma que eu vou te ajudar, minha querida. Mas dá pra ir, né? Seja. Ai, ai, ai. É. Oi. É. Tem alguém aí? Ali? Eu acho que é o tio. Deixa eu tirar. Ah. Oi, tio. Oi. Viu? Oi. E aí? Ai, gente, demorou um pouquinho pra... Quebrou, menino? Que aconteceu? Carro quebrou. Só que é um menino antes do dois games, né? É. Mas arrumaram o carro, então. Conseguiu chegar de carro. É porque eu tava fazendo o negócio errado. Pra pegar o fogo. É que, na verdade, em vez dela colocar no D, ela colocou no P, aí não foi o carro. Não, era no P, era no N. Neutro. N de neutro. Não P. Eu falei pra vocês, a primeira viagem sempre é assim mesmo. É complicado. Mas que bom, porque o meu cheiro chegaram, né? Ai, Deus. Eu vou descansar. Não sei se elas estão, na verdade. Vocês não saíram, né? Que tão... É, também não sei, né? É. A gente pegou uma banha, meu Deus do céu, gigantesca. Aqui, assim, uma rua gigantesca e não parava nunca. Oi, você não falou que não era pra me ver? Eu quero uma nova ideia, eu tenho avisado ele? Tá, tá, tá. Eu adoro ir aqui em quarto. Vivi, calma. Calma que você não tá na sua casa, tá? O Tinho Rude é muito legal, né? A Tia Josi, eu nem... Você viu, cara, que elas olharam pra gente? Tipo, julgamento. Elas já iam contar que a gente... Que merda é essa? Que embora agora? Que embora agora? Dá licença, a gente veio se resolver. Na verdade, né? Vocês duas, né? Ai, nem vou falar nada, tá, Vivi? Nem vou falar nada. A gente veio aqui pra resolver, né? É, porque vocês chamaram a gente feia e falaram que não conhecia a gente. E ninguém vai resolver nada. Ah, não vai resolver? Não vai resolver nada pra resolver com vocês. Quem começou essa briga foi com vocês. Ah, foi a gente? Sim. A gente só reage... Vocês não reagem ao vídeo de todo mundo agora só porque... Mas eu não tô falando mal dos outros que nem vocês fizeram, né? A gente não falou mal, a gente só falou a verdade. É só fatos, entendeu? É fatos. E se vocês não aceitam a verdade, a culpa não é nossa. A gente veio se resolver. Agora, se vocês não quiserem, se preparem que a vida de vocês... Ó, nem vou falar essa palavra que é feia, tá? Mas se preparem. Tá bom? Dá pra sair? É melhor uma ótima. Vocês sabem que vocês estão na nossa casa, tá? Tá. Bom, se a gente... Os pais são muito educados, né? Não é educados, não. Mas deixa eu avisar uma coisa. Vocês não vão conseguir segurar esse personagem de boa menina por muito tempo, tá bom? Daqui a pouco meus pais vão ver quem vocês são. Eles não são tão rios. E outra, já que vocês falaram pra gente se preparar, eu digo mesmo. Se preparem. Podem ficar aí. Na verdade, alguém não pode. Eu sou uma boa menina. Essas meninas é louca, tô falando? Mas tá bom. Elas acham que os pais dela vão acreditar em quem? Nós? Ou nelas? Com certeza não é gente, né? Ai, Deus. Ai, mas é isso. Eu vou descansar um pouco, porque... Falando sério. Hoje a viagem foi longa, hein? Ai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?